Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o amigo Garminhoz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball Xenoverse. Sabe, é só ir pra PS4. Nosso último vídeo então, descobrimos quem está por trás das anomalias do tempo. É a Mira e o Toa, tá? São dois parentes aí do Daburá, o Príncipe das Trevas, e eles querem abrir selos pra liberar demônios, né? Liberar o mundo dos demônios realmente. E agora sim, no episódio de hoje, se Deus quiser, nós vamos agora pras batalhas contra o Frieza, e vamos ver o que vai rolar, né? Eu tô aqui com um da mesma raça, vamos ver se eu posso superar o Grande Mestre. Vamos lá, Trunks. Você está pronto? Sim. Então vamos. Let's go, Trunks. Vamos ver do que esse Frieza é feito, né? Porque as flores especiais Gnu não foram grande coisa não. Dodge 762. E aí E aí E aí E aí Uaah! Tábita! Correijão matem-e! Não era para acontecer assim, era para o Goku ficar mais tempo se recuperando, cara. Eu tomarei cuidado, relaxa, eu conheço os poderes dele, nós podemos vencer, a cada dia estou mais forte no meu personagem, cara. Eu não tenho nada, cara. Uuuh, Frieza boladinho. Imperador, Frieza. Reduz a vida de Frieza até uma certa quantidade. Vamos lá. Pode vir pra cima, cara. Eu tô pronto. Pessoal, formação beta. Vamos precisar de todo o nosso poder pra vencer o Frieza. Essa é a primeira forma dele ainda, né? O chato é que a minha raça não pode se transformar. Tipo, eu tô sempre preso, digamos, na primeira forma, entre aspas, né? O único que tem transformação nesse jogo é o Super Saiyajin. Isso é muito tenso. Toma, seu bicho. Você é muito fraco, cara. Eu esperava mais do Imperador Frieza, né? O Imperador Vegeta. Eu quase falei errado, né? Vamos lá. Carga de energia. Você está acabado, Frieza. Vulcão, esmagador. É muito bom esse ataque, cara. Uou, 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 uou. Pronto? Chupou aí? Ah. Que bom, cara. Transforma aí, então. Ah, virou direto a última. Que lixo. Eles nem tiveram o trabalho de botar as outras. Nossa, cara. Foi total preguiça dos desenvolvedores agora. Ah. É, não. Era para eles se transformarem direto assim, né, cara? O Trunks está falando que eles mudaram a história. Vegeta, tu vai apanhar para ele. Tem um plano, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Pode vir. Tomou, hein, desgraçada. Meu especial. Kuririn foi derrotado. Vai sobrar só eu, quer ver? Fala demais, cara. Amostra força. Porque, pelo que eu posso ver, tu está apanhando. Toma. Nas costas ainda. Caraca. Beleza. Eu e ele agora. Ah, tem o Piccolo para me ajudar. Ainda nem quero. Eu não quero. Como se eu fosse ser derrotado por uma criatura tão inútil quanto você. Eu sou um Frieza muito melhor que você, Frieza. Meu guerreiro está muito forte, cara. O PN é demais. Não que a batalha esteja fácil. Nossa, Death Ball. Death Beam. Eu quero esse Death Beam, hein. Me empresta essa skill aí. Me dropa essa skill para usar. Desgraçado. É... Piccolo, tu é um lixo, na moral. Como é que é? Isso mesmo. E aí, Frieza? Vai fazer o que agora? Vai desistir? Goku? Chegou. E ele está recuperado. Ele não vai cuidar do resto ou nada. Eu que vou cuidar do resto. Nossa, essa é uma cena muito emocionante, cara. O Vegeta abandona todo o orgulho dele. Para pedir que o Goku se vingue do Frieza. Nossa! Tá, o cara me deu um especial ele com a minha bunda. Quase me matou num especial só. O desgraçado. Goku, para de atrapalhar. Ai, droga. Preciso de um trunfo. Vulcão. Esmagador. Toma. Essa doeu? Acho bom. Isso aí, Goku. Kamehameha nele. Na rua não tem fair play, galera. Só apelando aqui. Caraca, não desistiu ainda? Sério? Sérião? Agora? Ginkidama agora? A minha vida está muito baixa, cara. Eu devia ter trazido o item de recuperação. Tem que salvar o Goku. Nossa! Eu estou brincando com fogo aqui, cara. Droga! Derrotado! Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Vamos lá. Corta para mim daí. Voltamos, galera. Estou aqui lutando com o Frieza. Então, realmente tenho que usar a mesma barra de HP. Eu tive que refazer toda a luta. Frieza é osso, cara. Tem que começar a comprar mais item de recuperação. Estou querendo ser orgulhoso e não usar, mas estamos ferrando por isso. Toma, Frieza! Ah, tudo que é bonito, Frieza! Toma a bolinha. Ai, Death Beam. Não! Pare! Uh! Vulcão esmagador! Ah, não! Vulcão! Toma, palhaço! Uh! Deixa eu dar o peru! Derrotado! Amém! Uh! Difícil, cara! E não upei, né, cara? Não upei. Ah, vamos para o próximo. Vamos nessa gurizada de Movia. Let's go! O que vai rolar agora do Frieza? Uh! S... Sonda! PICORO-SAAA! O que é que não há? Vá-lo não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não tem. O que você acha, Frieza? Finalmente, Super Saiyajin enfurecido Resulta a vida de Frieza até uma certa quantidade Vamos lá, Goku Juntos Hum, como se eu fosse deixar Nossa, o Goku tá muito forte, cara O papai está louro, ele é um delinquente Ai, droga, Mega Roo Para de se defender Covarde Eu vou quebrar essa defesa Ai, ai, ai O Goku faz alguma coisa também, né, cara Ele fica só olhando É assim que tu quer jogar, então a gente vai jogar sim Sério, tu vai ficar de longe Tacando o poderzinho Vulcão, esmagador Eu sou o Son Goku, né, cara Goku da terra Que desgraçado Tu vai apanhar Tu já tá apanhando, na verdade, né, Frieza Você já era, cara Você já era Não há esperanças para você Imperador do mal Sucumba Ao poder da luz Desgraçado Defende e agarra, né, esse é o Frieza Você envergonha os seus ancestrais, Frieza Vai, Goku Manda um Kamehameha nele Nossa, nossa, nossa Que inferno Para de correr, moleque Não Cala a boca Ih, caramba Dance ball Derrotado Chupa aí, cara Frieza é desgraçado Muito bem Próximo O que é agora? Agora é full power? Agora ele usa todo o poder dele, né, velho Fica musculoso, fica porradão Aí a luta é de verdade Namikusei, Star Plashes a explodir Batalha final Meu poder total Acabe com a vida de Frieza, né, velho Caraca Que bom, cara 100% Em 5 planetas desse planeta Lixo vai explodir Namikusei, está prestes a explodir Boa, Goku Nossa, muito boa Vamos lá Vou fazer a minha parte também Tu não tanca, Frieza Mete a Frieza Só depois mete a Frieza Perceba Muito bem, Goku A gente vai ganhar Nossa, o Goku está muito nervoso Ele não está dando chance O Frieza não tem chance de vencer, cara Não use falar do KuriNin, seu verme Pronto Pronto Chupa aí Otário Esse é o poder Dos Nakama Dos amigos que se unem Não tem chance de vencer E aí todo mundo já sabe a história, o Freeza implora pela vida dele e tudo mais e o Goku acaba com ele. É típico do Goku recrutar ajuda, mas está tudo bem, o Goku venceu e finalmente o pergaminho voltou ao normal. Mesmo assim, estou feliz que Mira não interferiu. Sim, aqueles dois não apareceram. Claro que apareceram e usaram o poder neles babaca, o Freeza estava muito mais forte. Sim, o que que tem? Eles não vão nos apagar se interferirmos? Eles não disseram isso? Por que eles não apareceram agora? Bad question. Quem sabe, talvez seja só um capricho. Espero que sim, de qualquer forma ótimo trabalho. Sim, obrigado. É, cara. É, cara. Aquele é o verdadeiro vilão, né, cara? Ele ainda era o Super Saiyajin, conquistou um troféu, muito bom! Cara, o pior que vocês viram, ele tem aqueles brincos. Duas possibilidades, ou ele é um Sr. Kaioha revoltado, ou ele tem a fusão, através dos brincos dos Kaiohas, né, cara? Mas, pessoal, é isso aí, então. Vimos a derrota do Frieza hoje, e vejo vocês no episódio que vem com mais Dragon Ball Xenovars! Tchau! 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 Tchau!